Música Churrascos, salgados, sanduíches, a oferta de comidas nas ruas é grande. Fazer o lanche na rua é a solução para muitas pessoas que não tem tempo de comer em casa, como no caso das estudantes que aproveitaram o intervalo da aula para lanchar. Quando eu vejo que o local é muito sujo, daqueles que a gente tem nojo, normalmente eu não vou. A nossa alimentação está errada. Mas como é muito corrido o nosso dia, a gente tem que dividir o trabalho, o estudo, então a gente acaba comendo aonde dá. Ah, eu vou passar bem ali que ali dá para comer. Come que também é barato. Alimentos consumidos na rua, apesar de serem práticos, requerem cautela. Muitas vezes são vendidos e preparados sem as devidas condições de higiene, podendo colocar em risco a saúde dos consumidores. A reportagem do portal D24N consultou uma especialista para apontar alguns cuidados para se consumir alimentos fora de casa. Na verdade, não é bom a gente consumir alimentos que são produzidos nos locais que são ambientes abertos, tipo na rua, que passa ônibus, tem resíduo de poeira, não é mantido em temperatura ambiente, é mantido em temperatura ambiente, não em temperatura adequada. Ao consumir alimentos contaminados, o ser humano ocorre o risco de apresentar algumas infecções. Os riscos são grandes, né? É vômito, é um sinal de infecção alimentar, diarreia logo seguida também, dores estomacais, fora coliformes fecais também, que você ingere na maioria desses alimentos. O risco de contaminação está em todo lugar, de barracas à praças de alimentação. A dica é procurar locais que apresentam cuidados de manipulação e de armazenagem dos alimentos.